Antes de assistir esse vídeo, não esqueça de like e de subscrever na TV Social Media e não esqueça de pressar o botão de notificação para receber mais informações. E aí, simona, proposta que você Igreja Católica, se você é bispo metropolitano dele, não esqueça de ver o que é que é o ministério de ensino superior. Portanto, a proposta é analisar, 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 analisar e analisar. Então, a proposta é tirar o caderno padrão de ensino aqui. Então, depois que eu adoro, a equipe técnica, se eu fiz a falha, analisar, analisar, analisar e analisar os requisitos de ensino superior. Dada, o ministério de ensino superior, se ensina ocultura. O direcção geral, ensino superior, analisar o alisar o alisar. Antes de ser instalador da Universidade Católica Timor-Leste, Belarmino da Silva, entregou um documento para o diretor do Ministério de Ensino Superior de Ciência e Cultura, Maria Filomena Lai Guterres, NB, acompanha-se arcebispo arquidiocese metropolitana dele, Dom Virgilio do Carmo da Silva, SDB, Almeida dos Santos, Ferdi Soares, GMN. Música Música Música